Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou tomar café lá no Matchers Não sei se eu falo assim Mas fica no Cosme Velho, na casa Roberto Marinho E eu vou levar vocês comigo Então espero que vocês gostem E bora lá Lookinho, estou indo com essa blusinha que eu amo Calça, tênisinho, confortável A baguncinha aqui de casa Que está indo para a doação em breve E tem essencial nessa pandemia, gente Se cuidem, usem máscara Chegamos aqui na casa Roberto Marinho Que é essa casa aqui atrás E a gente está só esperando abrir Abre às nove Então vou mostrar um pouquinho Aqui da frente tem estacionamento gratuito Então você pode vir e ir ali no estacionamento Ali onde tem aqueles carros entrando E está um solzão A gente veio de Uber E a gente pagou R$34 Então vamos esperar da hora E bora papar que eu estou morrendo Uma arma de fome já E aí E aí Esse aqui é o cardápio, a gente pediu esse aqui, clássico, que vem com dois cafés coados ou chá, suco de laranja, porção de pães, geleia, manteiga, mel, bolo de laranja, pão de queijo, potes de iogurte, geleia, ovo mexido, queijo e duas porções de fruta por R$92. Não sei se vai dar pra ver, queijo, sei o que, caputino? É, tá chegando mais, opa. Bolinho de laranja, pão de queijo e sei lá mais o que, pãezinhos, manteiga, geleia, fruta, quando eu não sei nem por onde começar. Vai começar por onde? Tanto faz, né? É a melhor coisa, que é a definição de tanto faz. Tanto é quentinho. Uma pessoa sem jeito para comer no lugar bonito, cheio, cheio, cheio. Muito acostumado. Gente, olha esse potinho de manteiga. Peraí, se não tem mais manteiga, tá? Acho que não. Vamos. É esse o que, o tamanho? Segundo round, pedimos o waffle de pão de queijo. Gabi já botou a geleia aqui inteira, do pote, dentro do negócio. Ih, pior que botou a geleia inteira mesmo. Achei que eu tava zoando, mas não tô zoando. Essa aqui é a cheia. Então, mas ali é o restinho. Ah, tá, tudo bem. Olha só. Estamos cheíssimas já, mas não podemos perder a oportunidade de também suquinho de morão. A gente não perde a dignidade não, amada. A gente faz o negócio da comida. Porque o negócio é o seguinte. A gente tá onde? Cosmivela. A gente mora onde? Cascadura e Tomás Coelho. Tu acha que eu vou voltar aqui? Quando, viada? Eu vou ter que... Aproveitar. Isso é um recheio. E tu acha? Que isso? É recheio. Então, vamos comer. Eu já tô aqui, gente. Que eu tô cheia. E eu não sei onde que vai enfiar esse negócio aqui. Porque não tem espaço mais. Mas vamos comer? Vamos comer. Porque eu não estou podendo desperdiçar nada, não é mesmo? Mas aonde que vai entrar, eu não sei. Ainda. Mas vai. Então, vamos comeracceptante. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto